Olá, a nossa equipe está no interior do município de Arabutã para mais uma gravação do Agroforte. Neste sábado você vai conferir um pouquinho mais sobre a criação da raça Limãozinho. Inclusive, o produtor aqui de Arabutã ganhou uma premiação na Expo Inter. A reportagem completa você acompanha às 11h30 da manhã deste sábado. Não perca! Legenda Adriana Zanotto